E aí eu vou te fazer uma pergunta, é mole ser capitão do Flamengo quando o time tá ganhando de 4x0, né? E quando o time tá na crise, quando a torcida tá vaiando e quando... Aí é que tem que ser. Aí é que tem que ser. E aí é que todo mundo tá esperando que você apareça. Total, total. E aí é sempre um ato de servidão para a equipe, né? Quando você tá ali, bota a cara, tem muito o que falar, cara. Tá feia a coisa, tá tudo dando errado. E às vezes as pessoas envolvem no esporte muita emoção, elas querem que você fale algo que elas não estão prontas pra aceitar a verdade. Então se você, com calma, fala a verdade do que realmente tá acontecendo, mas não, não é possível, tem que transformar tudo isso pra amanhã. É lógico que o discurso do líder, ele vem sempre com uma pitada de esperança, né? Alguma coisa, não, mas nós vamos trabalhar e nós vamos conseguir, eu confio, porém a situação é essa, é essa, é assim, encarar a realidade, né? E aí quando você encara a realidade... Põe o olho, né, velho? Aí a gente todos tão preparado, exatamente. Quero saber essa história das bolas aí, conta aí, agora conta aí. Essa foi muito boa, foi um grande aprendizado e olha só, você teve o mesmo espírito que esse capitão teve na época. E me chamou muita atenção, porque os mais novos, eu chego na Alemanha aos 21 anos com a principal contratação do time, já tinha sido campeão brasileiro, Copa América, campeão mundial com o Porto, e chego no Werder Bremen na Alemanha com 21 anos. E aí acabou o treino, camisa 10, titular, não sei o quê, os caras falam, ó, os quatro mais jovens, recolher todos os cones aí do campo e levar as bolas pro vestiário. Eu olhei aquilo, tô indo embora, chegou o pessoal lá, os mais velhos em mim, recolher lá as coisas do cone, não sei o quê, o tradutor do meu lado tinha acabado de chegar, eu falei, recolher, recolher nada, pô, me respeita. Meio rebelde sem causa naquele momento, me respeita, não vou pegar nada, e fui embora. O moleque falou lá, carregaram. A gente viajava pra Champions League, cara, imagina, jogar Champions League, terno, gravata, tinha que levar o saquinho de bola saindo do aeroporto aqui. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Aí veio uns três jogadores falar comigo, uns mais, ah, tem que fazer, exigindo, e eu fechava. Aí veio o capitão do time, Frank Baumann, o nome dele, um alemão, e ele fala, calma, ele falou, Diego, pô, aqui na Alemanha é assim, as regras têm que ser respeitadas, não é porque você, a principal contratação, todos, a idade, tudo, não sei o quê, eu falei, pô, Frank, não, mas é difícil. Cara, você não vai fazer? Alguém tem que fazer, você não vai fazer isso? Eu falei, Frank, não vou, não vou. Ele aceitou aquilo com respeito, não, tudo bem, me deu a mão e saiu. No outro dia, uns três, mais um, que era ele. Vai lá, recolhe todas as coisas, vai lá, pega as bolas, coloca tudo no saco, coloca e leva. Cara, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, esse cara me arrebentou no estômago agora. E tranquilo, aí, time inteiro, treinador, vendo o cara carregando as bolas de jogar, tudo ali, os cones, e saiu, fez isso um dia, no segundo ele lá de novo, e tranquilo, me tratava com educação e continuou fazendo. Cara, no terceiro dia eu pedi arrego, falei, Frank, pelo amor de Deus, cara, não faz isso não, dá isso aí e passei a pegar. Aí eu entendi, eu falei, cara, o líder tem que estar disposto. Primeiro, o ego, zero. Tiver que passar aqui mais um mês fazendo isso, eu vou passar mais um mês, todo mundo vai ver que eu estou fazendo isso, porque um do grupo não quis, mas eu estou aqui para servir o grupo e fazer o que é certo. Cara, eu achei aquilo incrível e poucos líderes estão dispostos a isso, cara. Porque quer mostrar o quê? A autoridade. Cara, você vai pegar o seu capitão do time, você me respeita. E você já teve isso também, você falou, pô, tudo bem, os jovens, mas eu também vou ajudar, eu vou participar, porque eu estou aqui para servir, cara. O respeito é conquistado nessas pequenas coisas do dia a dia, cara. Ele conquistou o seu respeito e conquistou liderança. Liderança é conquistada, liderança você não vai ali na farmácia, no supermercado e compra, me dá liderança aí. Eu sou apaixonado por esse assunto de liderança, assim, eu adoro, eu leio cada vez mais para aprender, porque você vê, você citou da chegada do Bernardinho, o impacto de uma liderança positiva, você, a tua vida toda, sendo uma liderança positiva, isso influencia. Isso é um círculo virtuoso, cara. A melhor coisa, quando você trabalha em equipe, pô, é que você cria um círculo virtuoso de trabalho, cara. Quando você olha para o lado, você fala, pô, eu vou me matar por esse cara aqui. E vocês tinham muito isso nesse grupo, nessa geração que vocês, vocês eram fechados, tipo, a galera que defendia os valores da equipe ali, né? A liderança que defendia como isso é importante, fundamental, né? Sabe por quê? Porque tinha verdade, que tinha olho no olho, tinha transparência. E aí você vai, você certamente, você vai lembrar de alguma situação, pô, duvido que ao longo de todos esses anos aí, ou nesses últimos anos de Flamengo, pô, o pau deve ter que quebrado no Vechari quanto às vezes. Você acha que com a gente era diferente? Pô, quebrava. Às vezes as pessoas olhavam assim no treino, pô, esses caras se odeiam. Não, a gente não se odiava, a gente se amava. A gente se amava, cara, porque a gente olhava um no olho do outro, a gente falava aquilo que o outro precisava ouvir, não aquilo que ele queria ouvir. Né? Então, a gente criou essa sintonia, essa cumplicidade. E, cara, numa boa, Liga Mundial 2001, final contra a Itália, 3x0. 27x25, 25x23, 26x24. Campeonato Mundial 2002, campeões mundiais, final contra a Rússia, 3x2, 15x13. Liga Mundial 2003, essa aí que a minha mãe deu aquela entrevista. 3x2 contra a Sérvia, 31x29 no tiebreak. Copa do Mundo 2003, ganhamos lá o jogo decisivo contra a Sérvia, 3x1, último 7x27, 25x25. Olimpíada na Itália, primeira fase. Tem muito a ver com essa foto aí. É contra a Itália, 3x2, 33x31. Dois pontinhos. Dois pontinhos, diferença do céu pro inferno no voleibol. E aí, a gente vai contar com a sorte, com o talento, ou a gente vai contar com o trabalho, com o grupo, com o time? Construir essa sorte. É a bola que bate na trave e entra. E entra. E aí eu vou falar uma coisa pra você aqui. Já falei, mas você não lembra que foi naquela festa lá de 2019, vocês estavam comemorando pra caramba, justíssimo. Pô, cara, fala sério. Aquele lance... Não vem falar que foi o lançamento, não. Você jogou a bola lá. Você jogou a bola lá. Jogou a bola lá. Mas naquela bola, aquela bola tava recheada de amor, né? Aquela bola tava recheada de amor, tava recheada de fé, de tudo aquilo que você tinha... Tudo aquilo que você tinha sofrido naqueles tempos lá de recuperação daquela lesão, entendeu? Aí carambolou daqui e dali, sobra na... Nossa. Fala sério. Eu dei uma judia ali também, a galera ficou brincando, que aquele zagueiro que é cara aqui... Ah, o Pínola. Pínola, Pínola. É, Pínola. Pínola, Pínola, Nauber, Nauber. Exatamente. Era eu disfarçado de Pínola, daquela cabeceadinha ali. Era assim lá. Então tem muito isso. Eu acho assim, quando a gente trabalha, tem fé e tem integridade. Integridade. Mais cedo ou mais tarde acontece. Boa. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho.